Hoje estamos próximos da rodovia Castelo Branco, a 54 km da capital paulista, no município de Araçariguama, para encontrar um dos aviões antigos da VASP. Bem-vindo ao episódio piloto da série Caçadores da Aeronave Perdida. O Weikers-Weiskund é um avião turbo-hélice dos mais bem-sucedidos da geração pós-guerra, tendo sido construído 445 unidades. Sua velocidade ultrapassava os 500 km por hora. A VASP encomendou 5 unidades da série 800, que em 1958 foram as primeiras aeronaves com motor a reação a voar no Brasil. Anos depois encomendou mais 10 unidades da série 700. Esse Weiskund 701, prefixo Papa-Papa-Sierra-Romeu-Juliet, foi originalmente entregue em 1953 a British European Airways e vendido à VASP em 1962. Em 1969, já com mais de 25 mil horas de voo, foi retirado de serviço e estocado em Congonhas. Foi doado à prefeitura de Piracicaba em 1974, permanecendo em um parque público até 2002. Já em 2006, foi adquirido pela prefeitura de Araçariguama para ser transformado no Cine Avião JK, hoje desativado. E aí E aí